Música Rosso calado Na solidão Bate comigo a memória Do tempo do em vão Eu tudo fiz Você E o resultado Desilusão O dia passa A noite vem E a solução deste caso Eu cansei de buscar E eu vou rezar Pra você me querer Outra vez Quando um dia me quis Quando a saudade Aperta Não se acalme comigo Pode me procurar Eu Ouço calado Na solidão Bate comigo A memória Do devoto em vão Eu tudo fiz Por você E o resultado Desilusão O dia passa A noite vem A solução deste caso Eu cansei De buscar Eu Vou rezar Pra você Não se acalme Outra vez Como um dia me quis Quando a saudade Aperta Não se acalme Comigo Pode me procurar Eu Ouço Quando a saudade Obrigado.